Sou contra a condenação de Lula porque Lula não cometeu crime algum. Para a justiça, o que deveria, o que deveria valer é o que está registrado em cartório, preto no branco. Se não há assinatura, se não há registro, não há nada. A condenação de Lula é o crime, é perseguição política, é contra a democracia, é o golpe dentro do golpe.